Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Brasil Novo, no PA Brasil Novo, na Agrovila fazendo parte de um cronograma nosso de visita, assim como nos bairros, mas hoje aqui no assentamento PA Brasil Novo cumprindo também aqui com alguns compromissos, atendendo a nossa comunidade eu trouxe aqui então o diretor do DAE, que é o André Souza e Silva para que de fato a gente viesse fazer aqui hoje algumas visitas também, cobrando a comunidade também cobrando de nós a troca da bomba d'água aqui eu quero agradecer ao diretor do DAE, o senhor André Souza e Silva, por estar atendendo essa nossa indicação junto ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito Fernando, que a gente sabe que representa o prefeito nessa localidade então hoje aqui em Brasil Novo, junto com a comunidade aqui, já tivemos algumas casas conversando com algumas pessoas e hoje aqui, junto com o diretor, agradecendo já pela indicação, sendo atendida também estamos com a equipe, a gente viu a possibilidade da troca da bomba, o melhoramento da rede no local a gente vai colocar portão, vai levantar a rede de energia e assim, sempre procurando fazer o melhor para a comunidade estar satisfeito porque a água é essencial e a gente sempre fica observando e o professor Neuberto Vereador chegou na gente a gente tem um cronograma nos assentamentos, agora a gente vai para outros e aí sempre a gente vai estar junto para essa melhoria também agradecer aqui, não só ao senhor André Sonsil, diretor do DAE, também com o secretário de serviços urbano o senhor Edilson Padeiro, pela parte da troca de lâmpadas nessa localidade onde fiz a propositura junto ao Poder Executivo, para que atendesse as comunidades principalmente nas agrovilhas e assentamentos, dentre as quais Brasil Novo hoje aqui sendo atendido também, hoje a nossa comunidade, principalmente nessa questão da iluminação pública e concluindo essa nossa visita, os assentamentos, nessa tarde de hoje nós estamos aqui na Vila São Manuel também, já atendendo o pedido de vários parlamentares com o diretor do DAE, o senhor André Sousa Silva, já com a caixa d'água instalada na nossa localidade, povoado aqui em São Manuel também faz parte do Coutinho União onde nós estivemos há poucos minutos Essa equipe do DAE está se mobilizando, eles estão alternando o serviço no Brasil Novo para se deslocar para cá, para fazer a instalação da bomba e fazer o procedimento de ligar a água tão sonhada pelos moradores da comunidade Eu quero agradecer, André, você, convidador do DAE, ao prefeito Fernando por estar sempre nos atendendo, atendendo a comunidade lembrando que nós temos inúmeros assentamentos na nossa região nós temos indígenas, nós temos também outras agrovilhas que estão sendo atendidas pelo voce através do seu trabalho, quero parabenizar por esse trabalho brilhante que você vem realizando aí, a gente sabe que isso tudo faz parte do programa de governo municipal do prefeito Fernando, com todas as suas respectivas passas e o poder legislativo não poderia jamais te agradecer quando as suas proposituras são atendidas a gente sabe que essa, ela ocorre desde a sétima, da sexta legislatura, já na oitava mas o importante é que de fato essas obras, elas cheguem à conclusão como chegou nesse local Legenda Adriana Zanotto